E agora é pra valer. A lei que regulamenta os serviços de mototáxi e de motofrete foi sancionada ontem pelo presidente Lula. As duas categorias têm um ano para cumprir as determinações da nova lei. Eles esbanjam a agilidade no trânsito. Cada entrega exige rapidez e eficiência. Os mais de 30 mil motoboys do DF cruzam as cidades levando encomendas. E agora são trabalhadores regulamentados. Carlos, que está no ofício há cinco anos, comemora. Tem que pôr em prática. O que está escrito tem que ser seguido tanto por nós, trabalhadores, que trabalhamos em cima de motos, como por eles do poder. A nova lei exige que os motoboys tenham no mínimo 21 anos e pelo menos dois anos de habilitação. Além de cursos de qualificação e direção defensiva, as motos terão que ser identificadas com placas vermelhas e os pilotos terão que usar equipamentos de segurança. Eles vão ter uma carteirinha para diferenciar do usuário comum. Então, se tiver um corredor hoje, excluindo o nosso segredo, nós agradecemos. Porque vai saber que os trabalhadores que estão andando de moto hoje e o usuário que são pessoas diferenciadas. Além dos motoboys, o serviço de mototáxi que funciona na clandestinidade há mais de dez anos também foi regularizado. E vai ter que seguir as mesmas regras. Um alívio para quem corre risco. Se você não tem um carro, você precisa de um motoqueiro para você deslocar de um lugar para outro. É muito legal. Mas que é arriscado, toda moto é. O sindicato da categoria afirma que a regulamentação vai beneficiar mais de 1.200 mototáxis em atividade no DF. E garante que o serviço não é tão perigoso assim. O acidente tem, mas são três categorias. Que é o usuário comum, o motoboy, que é motofrete e o mototáxi. O mototáxi, o lema nosso é andar devagar e prestar atenção no trânsito. Para ter o seguro de vida para o condutor e o passageiro. Na medida que tem algum acidente, a própria seguradora fala, relata o índice de acidente anualmente. Em Goiânia, é tudo regulamentado há anos. E lá tem um seguro de vida para o condutor e o passageiro. E o índice de acidente anual lá não chega nem a 2%. Mas para este especialista em trânsito, transportar mercadorias é uma coisa. Gente é outra, bem diferente. Na opinião dele, regulamentar o serviço de mototáxi é um retrocesso. O que se está oferecendo para a população, especialmente a população mais pobre, é um transporte ainda pior que o mototáxi. Especialmente no quesito segurança. Andar de moto, especialmente para o garupa, é um risco de morte iminente.